Olá pessoal, depois de muitas reuniões onde atendemos o Conselho Municipal de Cultura, as pessoas que vivem do artesanato, atendemos também os feirantes, que dependem do comércio das verduras para sobreviver. E nessa reunião com os feirantes, tem uma coisa que me tocou bastante, onde eles explicaram o seguinte, se não tem feira e se não tem venda, naturalmente o produtor deixa de produzir. E se não tem produção, o preço dos produtos tendem a aumentar. Então é muita gente realmente querendo uma oportunidade, querendo realmente voltar a trabalhar. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde, mais uma vez está ampliando o número de leitos e está revendo a situação da matriz de risco. Portanto, gostaria de comunicar a todos vocês que queriam essa oportunidade para poder trabalhar, levar o sustento para a sua casa, que a partir dessa quinta-feira, a partir de agora, nós estamos em risco leve. Mas não vamos confundir. O risco é o risco de colapso do sistema de saúde. Porque o contágio, quando a gente leva em consideração o risco de contágio, o risco de contágio é alto. Se o risco de contágio é alto, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar. Mas temos que proteger as pessoas do grupo de risco. Mas temos que tomar todas as precauções necessárias, como usar máscara, lavar a mão, usar álcool em gel. E como eu digo a todos vocês sempre, a melhor forma de nós enfrentarmos os problemas e a pandemia é trabalhando pela nossa cidade. E agora vocês poderão trabalhar.